A gente começa essa edição falando de mais uma tentativa de feminicídio. Pois é, esse caso dessa vez aconteceu na região e a gente continua tendo que contar histórias assim, né? Um homem foi preso depois de tentar explodir uma casa onde estavam a esposa e a filha do casal. Esse caso foi em Itu, na noite de terça-feira. Duda Carnieta, que está acompanhando essa ocorrência, está aqui com a gente. Duda, boa tarde. O que a gente já sabe? Oi, Bárbara. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Acontece. A polícia militar disse que soube do caso porque a mãe e a filha do suspeito conseguiram fugir do local e pedir socorro. Quando as equipes da polícia militar chegaram até a casa, o homem estava descontrolado e com uma faca tentou atacar os policiais, mas foi contido. Também segundo a PM, dentro da casa, o botijão de gás estava vazando e já tinham focos de incêndio na sala de estar. O corpo de bombeiros também participou dessa ação. Eles isolaram o local e tomaram todas as medidas de segurança. Esse homem foi levado para a delegacia e vai responder por violência doméstica, ameaça e também incêndio à residência. Por sorte, Bárbara, ninguém ficou ferido e a mãe e a filha passam bem. Eu volto com você. Pelo menos isso, né, Duda? Obrigada. Bom descanso, boa tarde para você. Bom descanso, boa tarde.